O que o silêncio dele ou dela quer lhe dizer? Firme seu pensamento, traga a imagem dessa pessoa à sua mente e receba agora a sua canalização. Essa pessoa está passando por um ciclo de transformação, tá bom? Não é que essa pessoa esteja em silêncio, mas ela está fugindo de situações que a lembrem de um passado. Essa pessoa quer mostrar a melhor versão e para isso está exatamente em uma fase de transformação, como se estivesse saindo de um casulo e por isso está em silêncio. Essa pessoa vai expandir, tá bom? E vai tirar tudo que assombra de um passado da própria mente dessa pessoa e vai expandir, tá bom? E vai realmente alcançar um nível de libertação muito grande. Vai te procurar, tá? É um momento mesmo de reconexão e encontro consigo mesmo. Mas nada mais do que isso.